Olá amantes da simulação, sou Marcos Jurumon, estamos aqui no mapa Eudorado Pro, eu gosto dessa logo deles antiga, porque ela fala uma frase que eu acho que é legal, a estrada te chama, não deixa de ser a estrada, o tapetão virtual, mas é, e eu vou falar para vocês, eu acho do caramba essa proteção, esse fundo de desktop aí do mapa, muito bem feito, essa casa aí, muito legal, realmente é impressionante, o trabalho da FLX é, os caras são diferenciados, mas vamos para mais uma? Rapaz, tá um breu, tá um breu, olha isso, vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Nossa senhora, e agora? Vamos nessa. Então nós vamos hoje de Itapitangui, vamos para centro de registro, cidade de registro. Opa, vamos lá. Opa, vamos lá. Tchau. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mapel Dourado, que abrange os estados de São Paulo, em uma escala diferente. Mapel Dourado, que abrange os estados de São Paulo, em uma escala diferente. Vamos lá. Tem um bisil no GPS, mas por isso que está desse jeito aí que vocês estão vendo. Zerado. Zerado. Siga em frente. Zerado. 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 Amém. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Estamos indo no caminho certo. Estamos indo no caminho certo. Estamos indo no caminho certo. Mapa Eldorado, galera, estou deixando na descrição o site. A gente recebeu o mapa para justamente estar exibindo para vocês. Se divertindo aqui, gravando, mas com o intuito de mostrar para vocês, para vocês poderem ver se o mapa é bom ou se o mapa é ruim. Para não ficar com aquela fulano falou comigo que o mapa é bom. Não, você sabe se o mapa é bom ou se o mapa não é bom. Você está vendo, né? Então, a FLX que é a que produz o mapa, comercializa, né? Ela também faz o Peterbills 359, agora tem uma semana que eu dirijo e eu apaguei. E também eles participam do grupo que faz o mod do estado do Alasca, né? para o American Truck. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. E aí E aí E aí E aí Siga em frente. 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 Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. 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 E depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Pegue a saída. Fizemos uma boa viagem. 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 Olha que chato. Bom pessoal, está aí, deixei aí o carro rodar, um pouquinho para vocês podem ver, Itapitangui para Centro Registro, nos vemos no próximo vídeo, fiquem bem, se cuidem, valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.